Hahahaha 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 Muito neon pra vocês Muito neon pra vocês Hahahaha Você que me perguntou sobre o futuro Hahahaha Você que me perguntou sobre o futuro Eu vejo um grande acontecimento Hahahaha Que vai me arrepiar nos cabelos Prepare-se Prepare-se Eu vejo que daqui a alguns anos Eu vejo que daqui a alguns anos Prepare-se Prepare-se Preste atenção que é muito sério E muito importante Pra toda nação Preste atenção Daqui a alguns anos A Xuxa vai pousar na Playboy novamente Hahahaha Mas enquanto isso não acontece Hahahaha Hahahaha Vamos ouvir uma rapidinha com o Mago da canção Hahahaha Muito neon pra vocês Muito neon pra vocês O Mago tá no ar Grande Vicente Olha lá Tem um Vicente aqui outro lado Chamar a sua atenção Eu já subi nos monumentos da praça Olha a letra aí Bebi o sábado num caixa de sal Madei a cobra e lhe mostrei o pau Opa E você nem sequer se apaixonou Cansei pelado dentro do metrô Toquei piano em um agogô A galera bela Fiz tudo isso e você não dançou Você me pede o fim e eu lhe dou pão Você me pede o pé e dou a mão Aquele estrela é ela E o cometa Domingão do Faustão Opa Esse é o Vicente Teres Que maravilha né Quem sabe faz ao vivo Não é verdade? Muito obrigado Aceitadas Parabéns Toquei Para vir a Marinaria Ahahahahahahahah Ahahah talked montón Curtir Silêncio Silêncio Oi? O que? Um momento Um momento Estou ouvindo vozes tão além Vozes que o que? Noo Não Eu to com medo Eu estou com medo das torres Estou ouvindo vozes do além Elas me dizem Elas me dizem que Que Bin Laden Está em Brasília E que ninguém vai pegá-lo Porque ele fez Sabe o que ele fez? Ele fez plástica e usa gravata Te peguei Neon para vocês Te peguei Neon para vocês Agora Vamos para uma rapidinha Uma rapidinha Um calço Do louco Neon Muito Neon para vocês O mago está no ar Vou contar uma coisa para vocês Teve uma época que eu ficava ouvindo vozes Chegava no trabalho todos os dias a mesma coisa Olhava para os colegas A voz ficava dizendo Mate, mate Mate Sabe o que eu fiz? Desci e fui no bar Pedir um mate gelado E a voz parou Parou Neon Muito Neon para vocês O mago está no ar Ô Tom Ô Tom Entre no Tom, Tom Entre no Tom, Tom Não seja Tonto, Tom Não seja Tonto, Tom Eu estou vendo aqui na bola de cristal Ah, eu estou vendo Que se der uma sobradinha no teu cangote Tu deixa o bife grimar Neon para você, Tom Ah, minha bola de cristal Agora eu vou responder Ah, minha bola de cristal Hoje eu vou responder o seu e-mail Ah, eu vou responder o seu e-mail O Chifronaldo pergunta O que deve fazer com o homem Que encontrou no armário É simples, filho Acenda uma vela para ele E agradeça É o anjo da guarda Muito Neon Muito Neon para você, Chifronaldo Evaldo Evaldo pergunta Hoje é missa de sétimo dia Da sogra E ele não sabe se deve faltar ao trabalho Para ir à missa Ah, Evaldo Nunca se deve faltar ao trabalho Por diversão O Afrânio é vendedor Passa o dia na rua Pergunta Minha mulher está grávida E o bebê vive chutando a barriga Isso é mal? Eu respondo Ha, 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 ha É muito mal Ha, ha, ha Esse filho não é seu É filho de jogador de futebol Ha, 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 ha Muito Neon para você Muito Neon para você O mago está no ar Ha, 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 ha Atenção Atenção Você sabe o que ele significa Desviado Não sabe São dez viados Ha, 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 ha Ah, muito Neon para vocês Muito Neon para vocês Eu queria mandar um recado Para a direção do Flamengo Vocês contrataram Ronaldinho Por um milhão e quinhentos E ele não está fazendo gol Se me der duzentinho só Eu faço dois gols Ha, 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 ha Cem mil reais cada gol Está barato Aproveita Promoção Muito Neon para vocês O mago está no ar Ha, 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 ha Muito Neon para vocês Ha, ha, ha O mago está no ar Vocês sabem quais foram as primeiras palavras Do filho do Gugu? Ah, eu duvido Gugu Dadá Ha, 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 ha Cacá O jogador Cacá Aquele que ninguém sabe o nome dele Ha, ha, ha Só sabe chamar de Cacá Pagou um milhão de dólares em dízimo E um milhão de dízimo em dólar Eu vejo na bola de cristal Ha, 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 ha Que ele pagou todos os pecados à vista E vai virar santo Cara de santo ele já tem Ha, 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 ha O deputado Tiririca é uma titica Neon para vocês Neon para vocês Ha, 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 ha Você da webcam Agora é para você Da webcam Não adianta Colocar perfume Que ninguém Do outro lado Vai sentir o cheiro Não adianta Ha, ha, ha Atenção mulheres do Orkut Neon para vocês também Ha, ha, ha Olha Não se arrumem para o Orkut Não se perfume para o Orkut E não se maquem para o Orkut Sabe por quê? Porque vocês não são aquelas que aparecem no Orkut Ha, ha, ha Muito neon para vocês Ha, ha, ha Olha eu aqui Ha, ha, ha Neon Ha, ha, ha Muito neon para vocês Ha, ha, ha Ah, baraco barro Muito neon para vocês O que diretor Eu estou ouvindo vozes Eu tenho um pontinho aqui que sai voz Até a próxima Já acabou Ha, ha, ha Até a próxima semana A gente está aqui para se encontrar de novo Muito neon para vocês Não me percam na próxima semana Por favor, não me percam Senão eu vou ler a bola de cristal E vou falar o futuro de vocês Ha, ha, ha Ha, 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 ha Ha, ha, ha